Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu tenho uma escola de inglês em Perdizes, chamada E-Bay. Eu estou há algum tempo procurando uma agência de marketing, não achei ninguém que surpreste essa necessidade. Então, procurando pela internet, achei a Dani e a Simone. Gostei muito do treinamento delas, valeu muito a pena. Vou colocar em prática a partir de amanhã já, tenho certeza que vai dar muito retorno. E queria convidar vocês para conhecer também os nossos canais, que é o Instagram e o Facebook, na página do E-Bay Idiomas.